e ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso Deus lhe pague com muita saúde e paz cristãos vinde todos com alegres cantos ó vinde ó vinde até Belém verde nascido nosso rei eterno ó vinde adoremos ó vinde adoremos ó vinde adoremos o Salvador humildes pastores deixam seu rebano e alegres acorrem ao rei do céu nós igualmente cheios de alegria ó vinde adoremos ó vinde adoremos ó vinde adoremos o Salvador o Deus invisível o Deus invisível o Deus invisível que eternal grandeza sob véus de humildade podemos ver Deus pequenino Deus envolto em faixas ó vinde adoremos ó vinde adoremos ó vinde adoremos o Salvador Cristãos, vim de todos Adeste, Fidelis Uma dúvida, pai, anuar De quem é realmente a autoria desta sacra canção? Procurei em várias fontes E a grande maioria delas afirmam que esta canção É da autoria de John Francis Wade Procurei também fontes que pudesse me confirmar Com provação da autoria do rei português, Dom João IV E foram poucas, eu sou nenhuma Mas apenas uma página, Wordpress, afirmando Sem provas confiáveis Que a canção é da autoria do rei Cristãos, vim de todos Com alegres cantos Ouvide, ouvide Até Belém Verde nascido Vosso rei eterno Ouvide, adoremos Ouvide, adoremos Ouvide, adoremos O Salvador Humildes pastores Deixem seu rebanho E alegres acolhem Ao rei do céu Nós igualmente Cheios de alegria Ouvide, adoremos Ouvide, adoremos Ouvide, adoremos Ouvide, adoremos Ouvide, adoremos O devolvide, adoremos Podemos ver Deus pequenino Deus envolto em faixas Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos O Salvador Gosta também desse inagricioso? Então curta, compartilhe, comente Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias Um para amanhã e outra tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras, das 19h às 20h Espiritualidade Literatura Música Política Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Uma própria vida Obrigado pela força